Qual é a distância das cordas padrão para violino? É 5,5 milímetros, 5,5 milímetros. Eu aprendi na Itália que a distância entre cordas para violino é 6 milímetros, mas essa medida não funciona via de regra para o Brasil, as pessoas preferem cordas mais estreitas. E meio milímetro faz toda a diferença, porque no final você vai ter um milímetro e meio de diferença entre as cordas, e isso é significativo, as pessoas sentem isso no dedo, tá bom? Então, medida de 6 milímetros entre cordas funciona muito bem para a viola, e se a viola for grande mesmo, 42 para cima, você pode inclusive tentar 6,5.